Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo top aqui pra vocês de como baixar o GTA San Andreas Atualizado, versão atualizada, sem pagar nada, beleza? Bom galera, primeiramente vocês vão aí nesse link que eu vou estar deixando na descrição aí E vão primeiro nesse link aqui ó, que é pra baixar a data, que é quase 2GB Vocês só vão clicar em download e o download vai começar Clica no Chrome, no seu navegador aí, e vai começar, beleza? Eu vou cancelar porque eu já baixei com mais 2GB, né? Demora, minha internet é ruim, demora mais ou menos, demorou pra mim 23 minutos Eu vou cancelar que eu já baixei Depois vão nesse outro link que eu vou estar deixando aí, que é o link do APK Não é mod, tá? Tem esse nomezinho mod, mas não é mod, é a versão oficial mesmo O GTA é a mesma versão completa, oficial Vocês clicam também em download Clica aí no seu navegador, que você preferir E já vai começar o download aqui em cima Aqui vocês clicam em OK Pronto, eu vou cancelar também, que eu já baixei, beleza? Pronto galera, baixou os dois Vocês vão ir aí no S-File Explore Vocês vão aí no S-File Explore Aí vai estar lá A data e o APK do GTA San Andreas Vocês vão pegar os dois Eu já movi, tá galera? Isso aqui é só um exemplo Vocês vão pegar os dois E vão em mover Ou copiar E vão aqui nessa setinha aqui em cima E vão aí na memória Num cartão de memória de vocês Abrindo aqui o cartão de memória Vocês criam uma pasta com o nome GTA Ou com qualquer outro nome E apertem OK, beleza? Pronto galera, copiado Pro seu cartão de memória Vocês vão lá no cartão de memória Aqui o meu cartão de memória Aí vão aqui Em GTA SA Datos Que é a data Vocês vão lá Seguram E clicam em Extrair Para Aí vocês clicam na última opção Escolher o endereço Aí vão aqui em SD Card Aí vão aí na memória do seu celular Aí vão aí Android Aí vai ter essa pastinha aqui Com o nome OBB Vocês clicam nela Aí clicam em Extrair Para Cá Que é OK Aí Clicam em OK Aí é só aguardar aí Que tá descompactando Pronto, agora é só a gente aguardar aí Demora um pouco, tá galera? Porque é É 2 GB, velho Por isso que eu não Fiz aqui gravando Baixando A data Porque demora demais Eu já baixei E fui só explicar para vocês lá Nos links lá Do Mediify Eu não vou nem pular aqui Essa parte Porque senão a galera vai dizer Ah, não sei o que É falso Então eu vou esperar aí Sem adiantar o vídeo Sem nada Sem cortar Sem nada É só aguardar aí Ó, velho É 2.41 GB E também galera Lembrando que não é qualquer celular Que roda o GTA não Beleza? E para baixar aí Para mim A minha internet é de 10 MB Para mim ter baixado ele Demorou 23 minutos Então vocês tem paciência aí E baixa Não é qualquer celular Que roda o GTA San Andreas não Para depois juntar a galera aí Nos comentários xingando e tal Seu celular precisa ser bonzinho também Um S4 Um S5 Um Moto G2 ainda roda O Lenovo K5 ainda roda K10 LG K10 Esses celulares aí Que ainda roda Para depois a galera Não estar xingando Nos comentários Pronto galera Já terminando aqui Pronto Você extraiu lá Para a pasta OBB Aí agora você pode instalar O APK do GTA San Andreas Vocês primeiro Tem que ir lá Em configurações Vão em configurações Aí aqui vocês vão Em segurança Pelo menos no meu é assim Aí vão aqui Vai estar essa opção aqui Fontes desconhecidas Vocês clicam aqui Aí vai dizer Seu telefone Seu dados pessoais Mas não tem nada a ver não Clicam em OK Não tem risco nenhum Aí voltam E aqui vocês clicam Em GTA San Andreas Instalar Instalar novamente A guardinha está lá Concluído Voltam tudo E vão E vão aqui no GTA Que vai estar aqui instalado Clicam nele O jogo já vai abrir Só vocês aguardarem Aí vocês clicam aqui Em Start Game Vão aparecer essas mensagenzinhas aí Aí clicam aqui em Offline Que o jogo vai abrir Pronto Aqui se vocês quiserem Vocês podem Ajeitar os controles A resolução Se estiver travando muito Vocês mexem aí na resolução Bom Eu não vou mexer em nada Vou já aqui em Start Game Iniciar o jogo Clicam aí Esperam carregar Eu vou pular essa partezinha aqui Que eu já cansei de ver Pulou Pronto Olha aí Pega a bikezinha aí Como sempre Tem aqui Analógico e tal Vou escolher o analógico Pronto E é isso galera Espero tenha ajudado vocês aí E é isso Pegando de boas Deixa eu sair aqui da bike Pronto galera Pegando de boas Deixa eu só roubar esse carro É claro Atropelar essa galerinha aqui E é isso galera Espero ter ajudado vocês Se gostou Não esquece de deixar seu like Uhul Valeu Deixa eu sair Deixa eu sair aqui galera Só mostrar pra vocês Aqui na Play Store Grand Tef Out Andres E mostra pra vocês aí Ele tá aí ó Comprado Ó Versão oficial E é isso Espero ter ajudado vocês E valeu E aí Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar